Música Minha vida, eu preciso mudar Todo dia, restaurar A rotina dos meus desejos Os seus beijos e os seus mãos Por acordar e perseguir meu sonho Mas a realidade vem depois Vai ganhar pela que planejei Quero ser demais Quero ser demais Quero ser demais Por isso que hoje Estou tão triste Quero estar tão longe De poder E quem eu quero estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim Eu preciso mudar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem Longe de mim 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 Estou tão triste Estou tão triste Estou tão triste Porque eu quero estar tão longe Longe de mim 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 Tchau.